Eu sou a Marivalda, eu gosto de fazer minhas coisas, minha mãe, minha mãe é chata demais, até demais. Mas não tem nada, você vai conhecer nesse canal, a vida de Marivalda, ai meu Deus, nosso primeiro episódio. Eu quero comer, o que eu vou comer? Iogurte, manganã, eu podia fritar um pedaço de frango para comer, mas se eu fritar para a barriga toda. Melancia, uma melancia tão gostosa, mas não, cocada, eu estou mais ou menos aqui, mas não tem nada. Ela diz, ai, Marivalda, não pode, Marivalda. Tem que ter a voz dela prontinha. Vou pegar um toque, né? Hum, gente, vai se bater aí, não dá, né? Meus amigos ficam mangando a minha chubanceira, mas eu não lhe quero o mesmo que façam, porque eu chego a você chubanceilista. Ah, meu Deus. Ai, desminei. Vou toque, sim. Ah, desminei. 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 Eu te disse, menina, que não era pra comer, Helena. Tu vai comer de quase morrer, menina. Desculpa, pai. A sua preparação tem que lavar um pão, menina. Só que tu não pode comer com a casa, menina. Eu tô sempre apanhando, Alivalda. Desculpa, pai. Ai, eu queria até fazer um vídeo no YouTube. Então, se eu vá, eu tenho, sei lá. Minha mãe também tem, mas eu acho que não vai. Gente, meu celular é pra mim e pra minha mãe. Mas meu tablet tá funcionando. Eu quase fiz um vídeo no YouTube. É o meu tablet. Vamos ver.